Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Salve, salve, galera do Tudo Noto, Nada Deles. Estamos aqui mais uma vez, né, pra manter vocês sempre informados, porém de antemão, como eu sempre digo. Galera, deixa o dedo no like aí, não tem pena, tá? Abriu o canal? Abriu o vídeo? Coloquem lá o dedinho no like, aqui pra cima, tudo ok, pra fortalecer o canal. Quem não for inscrito e acompanha os vídeos aqui, gosta da gente, por favor, se inscrevam no canal, é muito importante. Então, muito importante, tá? Vocês se inscreverem no canal, curtirem, compartilharem os nossos vídeos. Hoje, um jogo muito importante entre Havaí e Clube do Remo, no bonito estádio da Ressacada. Um jogo que é válido pela quinta rodada, um jogo atrasado. E é muito importante para o Clube do Remo. Por que é importante, Theo? O Clube do Remo se encontra hoje na 13ª posição, né? Caso venha a perder hoje, que não é o que nós queremos, o Remo continuará na 13ª posição. Porém, há quatro pontos da zona de rebaixamento, vai continuar a quatro pontos da zona de rebaixamento. O primeiro tem 12, né? O Remo com 16. O Remo ficará a sete pontos, ou continuará a sete pontos do G4, né? Algumas pessoas ainda sonham aí com uma Série A. Tá disputando, né? Por que não sonhar? Remo empatando, vai continuar também décimo terceiro, porém se afasta um pontinho a mais da zona. A zona ficará a cinco pontos da zona de rebaixamento e também se aproximará e ficará a seis pontos da zona do G4, ou seja, da primeira divisão, dos quatro classificados. Ganhando, tudo lindo! O Sinal Verde dentro do Clube do Remo já poderá ser ligado. Por que, Theo? O Sinal Verde. O Remo ficará a sete pontos longe da zona de rebaixamento, né? Seriam aí praticamente três rodadas de derrotas e os adversários ganhando para que o Clube do Remo entre nesta zona. Então, muito difícil. E aí sim, nós já iríamos sonhar um pouco mais alto. Seria... iríamos a 19 pontos, né? O primeiro do G4 tem 23, então o Remo ficaria apenas quatro pontos do G4, da zona de classificação para a primeira divisão. Fazendo assim com que a gente possa sonhar um pouco mais alto, já que nos últimos próximos dois jogos, o Remo jogará dentro de casa contra o CSA, que está ali emparelhado com o Clube do Remo, né? Um pouquinho acima do Clube do Remo com dois pontos. E depois com o Operário, que está um pouquinho mais acima aí. Mas, são dois jogos dentro de casa, né? O Remo já está mais fortalecido com a entrada do técnico Felipe Conceição. E nós poderíamos sim, com uma vitória hoje, sonhar com o G4. É difícil? É! O quanto tanto difícil, porque é um jogo fora de casa. Porém, a gente já pôde ver, e eu venho falando nos vídeos anteriores, que o Clube do Remo e os outros clubes são muito equiparados. Até mesmo o Lanterna da competição é muito equiparado aos outros clubes. Destoando um pouquinho aí o Náutico, né? Que está invicto na competição. Porém, este mesmo Náutico perdeu moralmente para o Clube do Remo dentro dos seus domínios. Naquele jogo ali que, infelizmente, mais uma vez, o Remo foi gafado lá no campo do Náutico, tá? Nos aflitos. Então, dá. Sai jogando sério, jogando de forma ativa, não esperando tanto do adversário, já que o Havaí tem um time perigoso, né? E partir para fazer o gol. Não é nada impossível. Dá sim para conseguir este, pelo menos, um ponto fora de casa. E o Remo vir de lá com uma boa pontuação, quem sabe 17 ou até sonhando um pouco mais alto. Mas um sonho que pode ser na realidade. Voltando de lá com 19 pontos na tabela. E assim, ficando um pouquinho mais tranquilo para a sua tão caminhada, né? Se manter na Série B. Já que os diretores do Clube do Remo e o próprio presidente pensaram nisso. Infelizmente, eu faria de maneira diferente. Mas, enfim. Está aí o Clube do Remo treinando aí esses dias lá em Santa Catarina. O time está formado. E vocês sabem que quando a gente coloca a escalação do Clube do Remo, a gente acerta, tá? A credibilidade é tudo. E quem acompanha tudo na assinada deles podem ficar juntos com a gente. Que vamos passar toda a credibilidade para vocês. Se não ocorrer nenhum sobressalto, né? Aí, nesse horário de agora que o vídeo foi postado até próximo do jogo. O time do Remo será formado por Vinícius no gol. Tiago N no lateral direita. A dupla de zaga entre Kevin Romesso na lateral esquerda e Igor Fernandes. Na cabeça de área, Anderson Schoer, né? Formando ali o 4-1-4-1. Então, esse 1, o primeiro ali da frente é o Schoer, tá? A outra segunda linha, tá? Ou seja, a linha do meio campo. Será formada por Matheus Oliveira. Matheus Oliveira ganhou a vaga do Dioguinho. Dioguinho vai ao banco. Não vinha atuando muito bem. Principalmente na forma pessoal, né? Na forma, vamos dizer, qualidade técnica. Assim, mas na parte defensiva, física e tática. Eu estava deixando a desejar. O técnico preferiu sacar e colocá-lo no banco até para haver uma recuperação. Então, Matheus Oliveira que já chegou aí muito parecido com o Vitor Andrade. Já me disseram que o futebol dele é um futebol de ação. Que vai para cima, que dribla no 1-1, que quebra linhas. Então, ganhou a vaga do Dioguinho e Matheus Oliveira ali no meio campo, tá? Ao lado dele, o Eric Flores. Já vem aí bastante tempo na equipe do Remo. Inclusive, vem jogando muito bem. Principalmente na parte de armação. Às vezes, desarma também para dar algumas bolas lá na frente para os redós. E fazendo com que a qualidade do meio campo venha ascendendo a cada vez mais. Do lado dele, o Arthur ganha a sua grande chance. Lucas Siqueira continua no NASP, né? Deverá ficar aí pelo menos mais uma semana no NASP. Então, o Arthur ganha a sua grande chance. Já que o Marco Júnior não foi tão bem também como o resto da equipe. Com exceção do Vinícius, nosso verreador aí e grande goleiro, né? Na última parte da frente da Londrina, que nós perdemos de 1x0. Tendo aí, eu acho que a pior atuação na Série B. E, junto ali também no meio campo, o Vítor Andrade, né? Que faz aquela função fechando a segunda linha do meio campo. Ou melhor, a segunda linha do Remo no jogo, tá? No esquema do Felipe Conceição. E lá no ataque, o falso 9, né? O Felipe G2, que ora reveza com o Dioguinho. Revezava com o Dioguinho. Hoje vai revezar com o Matheus Oliveira. E ora com o Vítor Andrade. Formando assim um 4-1-2-2-1, tá? Então, essa formação do Clube do Remo, repetindo. Vinícius, Thiago Enio, Romércio, Kevin, Inco Fernandes. Antes, Shoa, Arthur, Eric Flores, Matheus Oliveira. O Vítor Andrade e Felipe G2. Formando ali a onzena, titulado do Clube do Remo. No banco de reserva, temos alguns bons jogadores ali, graças a Deus, pra formar um elenco melhor do Clube do Remo. Com o Elton Silva, o próprio Marlon, né? O Marcos Júnior, que é muito bom jogador também, mas está fora de forma física. Mas estará lá o Tocantins também, que já vem há muito tempo aí, né? Do DM, vai ao jogo. Eu me pergunto por que leva o jogador, se não coloca pra utilizar. Acho que seria melhor deixar ele em Belém pra fazer um tratamento de mais qualidade junto ao NASP, né? É um dos setores mais importantes do clube, se não, ou melhor, setor do clube internamente falando de futebol. Tá, galera? Então, falando em NASP, o Jefferson continua lá. Vai ficar mais duas semanas fora. É, eu acho que uma perda para o nosso elenco, já que eu vejo o Jefferson ali pra ser o centroavante do Remo. Já que a diretoria do Remo não consegue contratar ninguém. E o próprio também, que acabamos de falar anteriormente, o Lucas Siqueira continua lá. Vai ficar mais uma semana. E falando em contratações, mais uma vez, a diretoria do Remo perdeu um jogador, né? Pelo que tudo indica, aí eu busquei informações. Maxwell não deverá vir mais ao clube do Remo. Estava tudo certo aí. Contrato. Ficaria até 2022 por empréstimo. Porém, mais uma vez, né? Remo passado pra trás aí. Negociaram jogador. O jogador se valorizou. E, infelizmente, não vem mais. Pra mim, um bom jogador. O jogador que estava na Série A viria pra ajudar muito o clube do Remo. Que é um jogador que faz aí as pontas, tanto esquerda quanto direita. E poderia também fazer um falso 9, já que o Remo não tem esse jogador. E o próprio Felipe Jadós é improvisado ali. E quando o Felipe Jadós cansa, né? Fica ali fora de forma dentro do jogo. Aí tem que apelar para o Wallace e Gorn, que não tem as mínimas condições de vestir a camisa do Remo. Então, é algo muito preocupante. Vamos aí para a quinta rodada, né? Que é uma rodada antecipada. Desculpa. Que vai ser paga agora, né? Que foi lá atrás por causa daquela chuva. Então, o Remo com jogo a menos. Poderia saber aproveitar melhor hoje, né? Esperamos que o Remo entre em campo, consiga essa vitória. E que a gente possa ali chegar um pouquinho mais próximo. Se não 4 pontos, mas pelo menos 6 pontos daquele G4. E se afastar cada vez mais do G4, que é onde a gente não quer mais entrar e ficar longe, tá galera? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. É muito importante. Tem muita gente vendo o vídeo. Porém, tem muita gente vendo e está faltando inscrição, tá? E antes de terminar o vídeo, dia 31 será feito sorteio do boné oficial do Remo. A camisa oficial do Remo e mais um Pix de 50 reais será colocado o vídeo aqui. E assim que o ganhador receber os prêmios, eu também entraria em contato para que ele possa fazer um vídeo, né? Para colocar no vídeo aqui, para saber a credibilidade que o canal tem. Assim como nós já fizemos com a entrega de outros bonés, que já saiu até para o Rio de Janeiro. E nós entregamos, tá? Assim também como já ganharam camisa aqui. Enfim, quem acompanha o canal sabe do que eu estou falando. E lembrando também dos nossos dois patrocinadores, Tapejara, Sol e Lua, do amigo Arilson Sardes. Lá na bela ilha de Cotijuba, bem em frente à praia. Vai quem quer. Último final de semana de julho aí. Quem quiser ir para lá e estiver inscrito no canal, por favor, mostre lá o celular, o tablet, o notebook. Quem for inscrito ganhará descontos lá, tá? Na sua cena comida, lá na bebida ou na sua estadia. A mesma coisa vale para a pousada Amazolas, próximo da ponte do Atalaia. Praticamente ali a 300, 400 metros da bela praia do Atalaia, em Salinópolis, Pará. Tá, galera da Amiga Cate. Então, por hoje, tá? De vídeo. É só às 5 horas, às 17 horas, viremos com o pré-jogo. O pré-jogo seria ontem, né? Infelizmente, aí, por uma contusão minha aqui, numa bola que foi, não pude fazer este pré-jogo ontem à noite. Mas hoje, às 17 horas, fique ligado. Deixarei o link aqui na descrição também. Já, já, colocarei o link aqui para às 17 horas vocês entrarem e fazerem mais uma live daquele jeito que a gente faz. Tudo nosso, nada deles. Até mais, galera. Fui. 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 Obrigado.